Olá, minhas divas lindas e queridas e meus divos preciosos, aqui estou eu mais uma vez. Gente, não dá tempo, eu estou com um tempo curtíssimo, se eu for lá dentro tirar esse batom vermelho, colocar outra make, não dá tempo, não dá tempo. Então eu venho do mesmo jeito, com o mesmo look, mesma make, mesmo cenário. E porque eu tenho que mostrar para vocês uma coisa muito importante que chegou aqui para mim, tá? E que eu fiquei muito feliz. Eu participei do amigo secreto das Yotubetes. Adoro, amo Yotubetes, mil beijos para cada uma de vocês. Mas hoje o meu beijo vai especial para uma pessoa, uma diva Yotubete, que eu só vou dizer quem ela é no final. Então, eu participei do amigo secreto das Yotubetes, né? E eu não sabia, eu fico curiosa, porque eu quero saber que é mentira, eu fico jogando verde lá no grupo, jogando verde para tudo quanto é gente, para ver se alguém caía, se alguém colhia e tal. Mas não teve jeito. Eu joguei mil vezes e não colhi nenhuma madura. Eu não colhi nem verde, quanto mais madura. Mas, uma bela noite, eu estava preparando o jantar, tá? Nesse dia eu estava preparando a janta, porque chegou, era uma... Geralmente aqui o carteiro costuma vir de manhã ou à tarde, mas nesse dia, por incrível que pareça, chegou mais de sete horas, até me surpreendi, sabe? Mas aí eu estava, a pessoa estava preparando a janta e chegou o carteiro. Eu digo, ai vai, o homem disse, Francisca da Faga, tem um encomenda para você. Eu digo, para mim, nessas alturas da noite. Meu Deus, vamos lá. Aí o homem me entrega, eu disse, assinei aqui, assinei, né? Aí o homem me dá uma caixa desse tamanho, do tamanho da caixa da pessoa. Eu digo, vala, meu Deus, de onde é, moça? Ele disse, do Brasil. Eu digo, misericórdia. Papai mandou tudo quanto foi café de Fortaleza para mim. Mas, quando eu vi, veio a surpresa. O presente da minha amiga. O presente da minha amiga secreta. Está aqui. Está aqui dentro. Vou mostrar para vocês. Aí eu abri. Eu não vou dizer agora quem é a minha amiga secreta, tá? Quando eu terminar, eu digo, a caixinha. Aí dentro da caixa, veio essa caixinha linda. Eu me lembrei dos amigos secretos. Quando eu fazia os amigos secretos no Brasil, que botava uma coisa dentro de uma caixa, dentro de outra caixa, dentro de outra caixa. Quando aquela emoção do que é, o que será, o que será, o que será. Quando eu ia olhar, era sabonete. Era sabonete. Eu tenho trauma de amigo secreto, minha gente. Quando eu participava dos amigos secretos, eu olhava sabonete. Aquele sabonete, alma de flor. Senador. Senador. E olha que eu não andava fedendo não, viu? Eu andava bem charosinha. Mas o povo tinha mania de me dar sabonete. Eu ficava com muita raiva. Prometi para mim que eu não participava mais de nenhum amigo secreto. Mas eu participei desse daqui da... Do grupo das Ioto Betis. E eu amei. Amei, 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 amei. A pessoa que eu tirei, eu não conhecia. Até então, não conhecia ela, mas eu conheci. Tive a oportunidade de conhecê-la depois que eu tirei. Fui procurar e tal. Então, primeiro, eu vou ler a cartinha dela. Eu ainda não vou dizer quem é. Aqui na cartinha tem de sua amiga diva e sua admiradora. Para a minha querida amiga e diva Fran. Feliz Natal, cartão. A mensagem do cartão. O Natal é feito de amor, compaixão e momentos felizes. Natal é a época onde os desejos se tornam realidades. Vamos ler a carta. Querida Fran. Fran, fiquei imensamente feliz em ter sido você, minha amiga secreta. Uma amiga que conheço, gosto, admiro, sinto muita paz e ternura ao acompanhar seu canal. Você é muito especial em minha vida e está sempre comigo em meu lar. Fran, você enche meu coração de alegria toda vez que... Olha aí, olha aqui. A pessoa fica toda arrepiada. Fran, você enche meu coração de alegria toda vez que encontro um recadinho seu em meu canal. Fico toda boba. Acho você muito divertida e animada. Você sempre me alegra. Amiga, espero que goste dos mimos. São simples. Mais de todo o coração. Os chocolates são para as meninas. Risos. Espero que gostem, meus amores. Fran, neste Natal desejo a você muita saúde, paz, amor e muita garra para conquistar todos os seus sonhos. Que o ano novo seja maravilhoso e que se multiplique as alegrias, os bons amigos, o trabalho e a mesa farta. Fran, vou me despedindo por aqui. Agradeço muito a Deus por termos nos conhecidos e por sua amizade. Um grande beijo de quem muito lhe quer bem. Se arrepiou também, né? Quando eu li essa carta... Eu vou ser bem sincera. Quando eu li essa carta, eu chorei como uma criança. Quando a criança está chupando pirulito, você toma. Amiga, diva, querida. Quando eu li essa carta... O que podia ter aqui dentro... Eu sabia que eu ia gostar. Mas diante de tanto carinho e de tanta verdade que eu senti nessa carta... O que podia ter aqui dentro ficou pequeno. Diante dessas palavras tão bonitas e que chegaram e emocionaram o meu coração. De verdade. Se tivesse... Eu vou ser sincera. Se tivesse chegado só essa carta pra mim, com essas palavras... Eu tinha ficado tão feliz como eu fiquei ao receber as duas. Mas as palavras... As palavras valem... Valeram mais que mil presentes, sabe? Eu amei demais. Demais. Deixe de serem curiosos, viu? Que eu ainda não vou falar quem foi que me deu, não. Quem foi que me tirou, não. Vou falar só depois. Aí a caixinha vem assim. Chocolate. Das crianças. Veio... Essa pulseira. Adoro vermelho. Esse colar. Ela sabe que eu adoro colar. Esse brinco. Que eu achei lindo. Vou já usar. Esse óleo. Que eu amo o óleo. Esse óleo trifásico da Natura. Da linha Ecos. Esse é o óleo de pitanga. Adorei. Veio... Veio... Esse finalizador de camomila. Tratamento de força e luminosidade para cabelos claros. Eu adorei. Sabe por quê? Porque aqui é muito complicado encontrar... Produtos para finalizar o cabelo. Esse esmalte da Beauty Color. Adoro dourado. Esse da DNA. Eu ainda não conhecia. Eu não tenho nada. Nem da Beauty Color. Nem da DNA. Esse lilás. Dessa marca. Desiré. Eu também gostei muito da cor. Ela sabe que eu adoro esmalte. Esse da Giovanna Tonnelli. Que é lindo. Laranja. E por incrível que pareça, eu não comprei o laranja. Eu... Na loja, quando eu fui comprar, não tinha o laranja. Esse rosa da Ana Hickman. Bárbaro. Esse batom da Natura. Natura Face. Eu achei ele lindo. Porque ele é um rosa. E ele dá uma sensação... Ele é uma mistura de mate com lipsticks. De mate com cremoso. Eu amei. Mulher, tu mandou coisa demais, mulher. Tu quer me matar? Veio esse lápis duplo. Dessa cor é um verde. Verde musculo. E dessa cor, dourado. Bárbaro. E também é da Natura. Ai, meu pai. Caiu. Caiu. Mas caiu em cima do outro. Veio. Essa água. Banho de lavanda da Natura. Eu adoro essas águas de colônia. Porque por amanhã, eu sempre gosto de um cheirinho suave. Adorei. Suave. Me lembra minha mãe. Me lembra minha avó. Adorei. Veio este chocolate. Que Sofia, né, minha gente? Sofia já estava apingorando o chocolate faz a tempo. Veio esse também. Achei legal. Saúde, prosperidade, energia, sorte. Amei. E veio dois CDs. Um da Simone. Eu gosto da Simone. E agora o meu carro novo, né, querida? Escutando Simone e escutando ela. Paula Fernandes. Que eu adoro. Pássaro de fogo. Ai, eu adoro demais. Adoro. Não, eu quero... Jeito de Mato. Ai, meu Deus. Esse CD é tudo. Adoro. Então, povo curioso. A pessoa que me tirou. A pessoa que me fez ficar com os... Com os cabelos de ponta pra cima. É uma pessoa querida. Uma pessoa a quem eu conheci há algum tempo. E eu tenho por ela uma estima e um carinho grande. Quando eu assisti o primeiro vídeo dela, eu achei... Eu achei ela uma mulher guerreira. Uma mulher guerreira virtuosa. Uma mulher maravilhosa. E um dia eu assisti um vídeo dela, de um testemunho dela, pro... Pro Outubro Rosa. E eu... Tudo que eu sentia, a admiração que eu sentia por ela naquele momento, se multiplicou mais ainda. O nome dela é... Fátima Muniz. Fátima Muniz. Eu não tenho palavras pra agradecer. Todos esses mimos. Muito obrigado de todo o coração. Eu gostei demais de tudo. Mas... Eu amei as suas palavras. Como eu já disse, eu vou repetir. Se... Se... Tivesse vindo sua carta, eu teria amado do mesmo jeito que eu amei tudo, claro. As palavras tocaram no meu coração. Meu pai tem um dizer. E eu acho que esse dizer do meu pai é muito sábio. Meu pai me diz... Que... Que... Mais vale um amigo verdadeiro do que mil reais no bolso. Meu pai diz... De que adianta você ter todo o dinheiro do mundo? E você não ter um amigo pra compartilhar. Talvez, se você não tiver um centavo e você tiver um amigo de verdade, esse amigo vai compartir com você o que ele tem. Sabe? E nesse momento, lendo essa cartinha que ela me mandou, eu me lembrei das palavras do meu pai. Porque eu senti muita sinceridade nessas palavras. Essas palavras chegaram ao meu coração de verdade. Eu me emocionei. Eu chorei. Eu lendo a carta e chorando, meu marido me perguntou assim... O que foi, pelo amor de Deus? Foi uma notícia ruim, alguma coisa do Brasil. Aí depois foi que eu fui explicar pra ele que era um momento secreto e tal. Até porque ele não sabia. E... Muito obrigada por o carinho. Muito obrigada por os mimos. Obrigada. Obrigada de todo o coração. Eu podia passar o dia aqui te dizendo obrigado, mas... Obrigada. Um beijo enorme pra você. Nesse momento, sinta um abraço bem forte, apertado e verdadeiro. Beijos pra você e sua família. E é isso aí. A minha amiga secreta foi a Fátima Muniz. Quem eu tirei, eu vou dizer que... Como eu já disse, eu não conhecia ela direito. Não conhecia ela de nada. Quando eu tirei, eu vi o nome da pessoa. Aí eu fui e perguntei a Kate. A Kate. Kate do Sabrito. Kate do Sia. Beijos. É... Aí ela me falou que ela tinha um canal. Perguntei a Giovanni, a Chaflock e... Jo! Cheiro no zóio. E ela me falou... Aí eu fui atrás de conhecer a pessoa e tal. Uma pessoa muito gente boa e que pouco a pouco eu estou conhecendo você. Pouco a pouco, né mulher? Ela se chama Ma Velory. Ma. Foi um prazer conhecer você. Espero que ao longo do tempo a gente vá se conhecendo. E... Meninas yotubetes. Divas yotubetes. Foi um prazer enorme participar da brincadeira. Eu adorei participar da brincadeira. E no próximo ano, se Deus quiser e permitir, eu volto a participar. E eu espero que todas nós possamos participar também. Um monte de beijo a todas vocês.